Salve, salve, salve Estamos aqui chegando em Aracruz Cidadezinha também top Pelas redondezas do Próximo Serra Vitória É a entrada já As rotas aqui no início não estão muito legais não Alguns buracos Alguns buracos Essa cidade aqui tem 98 mil habitantes É média 98 mil De acordo com o IBGE A última análise deles Estava com 98 mil A cidade não é muito pequena Mas tem muita gente Acho que tem muita gente devido a Aracruz Celulose Mas é uma empresa enorme que tem de De base Acho que é Material para papel Para fazer papel É uma das maiores empresas do Brasil Muito grande E aqui em Aracruz De Aracruz De Aracruz a Vitória 60 km mais ou menos Até Serra 55 A média e média mais ou menos 55, 60 km É próximo Tem muitas praias aqui Conheço Não conheço Não conheço Na verdade Praias por aqui Por essa região Mas vamos falar delas Acho que é praias muito boas Segundo informações do próprio pessoal Que mora aqui Tem alguns que eu conheço Que moram E dizem que tem uma parra legal aqui Passar pelo centro ali Pra dar uma Praia Pai 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 Vamos lá. Aqui é o centro comercial. 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 Aqui é o centro comercial.